Fala aí galera da área de comunicação visual, eu sou o Maxwell Carlos, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Eu confesso que eu fiquei mais ou menos uns 8 meses a 10 meses, alguma coisa assim, sem gravar nenhum vídeo. Todo mundo que trabalha na área de comunicação visual sabe que é uma correria muito grande você trabalhar nesta área, atender clientes, demandas e tal, mas enfim, estamos aqui, durante todos esses 11 meses meu telefone tocou várias vezes, muita gente do Brasil inteiro me ligando, meu Facebook está lotado de pessoas com dúvidas, meu WhatsApp o tempo todo, tem muita gente que fica com raiva de mim, muita gente que entra em contato e às vezes eu não consigo atender todo mundo, eu confesso que eu não dou conta, porque eu trabalho, eu vivo no YouTube, não vivo de gravar vídeos, não sou vendedor, não pretendo ser, mas muitas pessoas ficam chateadas às vezes de tentar ligar para mim e eu não consegui atender todo mundo. Então vai aí meu justificativo, espero que a maioria de vocês entendam que definitivamente não é fácil atender todo mundo, mas à medida do possível eu consigo atender alguns, consigo dar algumas dicas, e durante todos esses meses que eu estou gravando os vídeos, muitas pessoas me contactaram, principalmente perguntando sobre essa máquina aí. O pessoal falou, ah, tem muito tempo que você gravou o vídeo, você está com a máquina ainda, como é que é? Então pessoal, respondendo essa pergunta, a máquina está aí, a Shure X6-1800, todo mundo está vendo que ela está imprimindo perfeitamente, agora eu estou imprimindo com 6 passadas, então para as fachadas eu imprimo sempre com 6 passadas, quanto mais passadas para mim melhor, porque a carga de tinta é maior, então não vai usar, não vai esportar tão rápido. Então eu vou respondendo algumas perguntas básicas para vocês, a galera que me adiciona e faz algumas perguntas. Maxwell, a impressão dura muito para a fachada, para a externa? Pessoal, respondendo essa pergunta, eu estou falando meio rápido para o vídeo não ficar tão grande. Para a fachada durar muito tempo, o ideal é que você não apenas rode a fachada com muitas passadas, usando uma tinta muito boa e tal, ruim e tal, o ideal mesmo é que você use a laca de proteção. Deixa eu pegar. Então, está aqui a laca de proteção, é o que eu uso para rodar fachadas, rodar lonas, essas coisas. Muitas pessoas falam, mas eu posso usar verniz automotivo e tal, a mesma coisa. Então, eu optei por não usar a verniz automotiva, respeito todo mundo que usa, mas eu uso laca porque é mais fácil para mim aplicar. Então, tem um aplicador que a gente coloca no chão e passa a laca, fica belezinha. Então, está aqui, para quem não sabe aonde comprar a laca de proteção, essa aqui é da Saturno. Então, eu compro na empresa Vinil Sul, estou fazendo propaganda para vocês, eu compro na Vinil Sul e o preço foi aproximadamente R$ 75, R$ 85 ou litro. Então, dá para fazer mais ou menos uns 24 metros, 26 metros, alguma coisa assim, eu nunca fiz o teste para falar mais precisamente para vocês. Beleza, pessoal? Então, a primeira dúvida é essa. Quantas passadas, Maxwell? A máquina está rodando, então a máquina está aqui, tem 11 meses que está rodando, nunca tive nenhum problema. Na verdade, eu tive uma semana passada, queimou o aquecedor, aquecedor, para quem não sabe, é essa parte aqui, que é responsável por secar e tal. Queimou o aquecedor dela, mas o aquecedor dela é super barato, em questão de R$ 240,00 e também o pessoal já vai mandar para mim e não vai cobrar nada. Então, é uma coisa muito simples assim, na verdade. A máquina é muito boa, eu com certeza consigo rodar nela sem parar, o dia todo, tem 11 meses que eu estou com ela, não tenho nada a reclamar, muito boa mesmo. Já rodei muita coisa. Só para vocês terem noção, eu rodo aí a questão de 200 metros por semana, mais ou menos. Então, é uma quantidade relativamente boa. 200 metros, às vezes rodo menos, mentira, eu acho que não rodo 200 metros. Eu devo rodar uns... Ah, devo rodar uns 50, de 50 a 200, mais ou menos. Às vezes menos, às vezes mais, tudo faz. Mas está aqui a máquina muito boa, continuo recomendando, sem dúvida, foi a melhor aquisição que eu pude fazer com o dinheiro que eu tinha. Aí o pessoal pergunta, ah, mas o senhor, com quem você compra essa máquina? Tem gente que vende ela de 26 mil, 28, 32, 34, 36 mil. Então, o problema não é o preço, e sim de quem você compra. Tem muitas empresas no Brasil que vendem essa máquina, muita gente que entra em contato comigo depois falando, ah, eu tive problema e tal. A empresa não conseguiu dar o respaldo, dar a manutenção, o perfil de cores, principalmente o pessoal que tem bastante problema com o perfil de cores. Então, pessoal, tome cuidado com quem você compre, com quem você compra essa máquina. Porque, às vezes, o pessoal tira a peça, o pessoal tira o aquecedor, esse ventilador que eu não estou usando ele agora, por questão de barulho, o pessoal tira o rebobinador, o pessoal não instala o perfil, não usa o fotoprint, por exemplo. Às vezes, o fotoprint, mas não coloca o original. Então, tome muito cuidado. Se você quiser comprar essa máquina, eu não sou vendedor, mas tenho vendedores ótimos no Brasil inteiro. E terão o maior prazer em recomendar e, com certeza, indicar o vendedor mais próximo de você. Mas, enfim, essa é a primeira parte do nosso vídeo, é falar sobre a máquina que está imprimindo, beleza? Pessoal, durante todos esses meses, o pessoal entrou em contato comigo querendo abrir uma empresa de comunicação visual. É interessante porque esse ano é um ano de política e tem muita gente no Brasil inteiro achando que vai rachar de ganhar dinheiro, porque o parente vai ser candidato, porque ter um patrocinador, é muita gente. Aqui na minha cidade mesmo, eu estou aguardando aí as concorrências, mas, enfim, deixa pra lá. Pessoal, tome muito cuidado com isso. Já pense que você vai entrar na área de comunicação visual, já vai dar tudo certo, você vai ganhar muito dinheiro. Não é assim que funciona. Comércio, empresa, é muito complexo. Eu falo porque eu abri a minha própria empresa, eu tenho dois anos. Então, graças a Deus, a gente cresceu e é muito bom. Deus tem investoado a gente, mas, tome cuidado com isso. Não é que pelo fato de você ter o dinheiro, você vai falar assim, ah, eu vou abrir uma empresa de comunicação visual, vou ter uma impressora, eu vou imprimir e vou rachar de ganhar dinheiro. Não é assim que funciona. Primeiro, você tem que amar o que você faz. Eu, pessoalmente, posso falar isso com bastante propriedade. Eu não trabalho na área porque dá dinheiro ou que deixa de ganhar dinheiro. Eu trabalho porque eu amo isso. Eu amo atender clientes, eu amo conversar com as pessoas. Então, o amor por aquilo que se faz é muito importante. Não é pelo dinheiro, é pelo amor, é pela convicção que você tem que trabalhar. E não é porque você tem dinheiro e acha que vai ter um retorno rápido, porque definitivamente não tem retorno rápido. É muito doloroso, você vai perder noites de sono, você vai trabalhar bastante. Às vezes a família sua vai ser prejudicada porque você tem prazo para atender. Então, pessoal, não entre pensando que é por causa da grana, porque grana não é o que faz a diferença. O que faz a diferença é você fazer o que você ama. Então, você ama isso? É isso que você quer para a sua vida? Então, compra uma máquina. E também não é só uma máquina que vai te dar dinheiro. Eu falo isso porque, além dessa máquina, eu tenho diversas outras máquinas aí na área de gráfica rápida, máquina laser. Eu espero poder falar mais sobre isso durante todos os outros meses que vão vir, todos os outros vídeos. Então, pessoal, quem quer entrar na área, não pense que é dinheiro que faz a diferença. Outra pergunta, o pessoal fala assim, ah, Maxwell, eu tenho 10 mil reais e quero entrar na área de comunicação. Então, eu posso? Definitivamente não. 10 mil reais não dá para entrar porque você tem cadeira, mesa, computador. Não dá nem para entrar na entrada em uma máquina de impressão digital. Pessoal, eu já estou respondendo essas perguntas porque tem muita gente que fala, ah, eu tenho 3 mil, 5 mil, posso entrar? Não, quase que não. Então, pessoal, eu falo para vocês, quem quer entrar na área de comunicação visual, primeiramente, você tem que ter um pouco de dinheiro, um pouco de capital para poder entrar. Então, tem muita gente que entra em contato falando. E outras pessoas que entram em contato, ah, Maxwell, eu tenho 30 mil reais, dá para entrar na área e tal. Pessoal, dá para entrar? Claro que dá para entrar. Eu mesmo entrei com 17 mil, mas é um caso completamente diferente porque eu comprei uma máquina e depois eu fui vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, até que, enfim, consegui comprar essa aqui. Então, comecei tem 2 anos com 17 mil, mas é diferente, o contexto é diferente. Você tem que saber o que você está fazendo. Maxwell, eu posso comprar uma máquina usada? Pode, claro que você pode comprar uma máquina usada, mas essa área de comunicação visual é uma das áreas que mais tem malandros no Brasil. Então, o cara vai te vender uma máquina, ah, um HP 9 mil, HP 8 mil, o preço dela está barato, é 12 mil reais. Para. Primeiro, a cabeça de impressão da HP e da 8 mil são algumas das cabeças que são mais caras no Brasil. Então, a primeira coisa que você tem que ver, entre em contato com uma pessoa que conhece as máquinas. Porque não basta ser uma máquina barata, as cabeças de impressão tem que ser boas, as cabeças tem que estar imprimindo perfeitamente. Aí, daí o cara quer vender a máquina e fala que a máquina é 12 mil reais, 17, 15, não sei qual das máquinas baratas são essas, e fala que está bom, está imprimindo perfeito. Aí você vai, o cara está imprimindo com 12 passadas, aí está imprimindo muito bom. Aí você vai diminuir as passadas e a máquina não presta. Então, preste atenção nisso, pessoal, tome cuidado, beleza? Se você quiser entrar na área de comunicação visual, converse com alguém que entenda isso. E dificilmente você vai conseguir, porque as pessoas hoje querem informar. Mas, beleza, pode conversar comigo, me adiciona no Facebook, no WhatsApp e tenha paciência, que com certeza eu poderei atender você. Marcos, eu posso comprar uma máquina usada? Pode, pode se for boa. Como que eu vou saber que isso é bom? Conversando com alguém que sabe. Não vá na lábia das pessoas que querem vender a máquina. Beleza, pessoal? Marca da chinesa. Ah, Maxwell, quero comprar uma máquina chinesa. Ela é da marca X, a marca Y. Todo santo dia diversas pessoas conversam comigo me perguntando sobre essas máquinas. Tem muitas empresas que vendem máquinas chinesas. Que não é só chute, não é só boa energética, não é daquela da Mega Graf. Tem muitas impressoras no Brasil inteiro. Então, pessoal, tome cuidado com isso. Existem máquinas chinesas boas? Existem. Essa minha é chinesa. Mas, tome cuidado com a revendedora, com a pessoa que está vendendo essa máquina. Tem gente que vende essa máquina. Por exemplo, uma questão daquela máquina lá da... Que eu não vou falar o nome, porque o pessoal está querendo até reprocessar. Uma daquelas máquinas que vendem em Minas Gerais e em São Paulo, que o preço custa aí de 23 a 26 mil reais. Aquela, a cabeça deste 5, que o pessoal está falando que trocou o sistema de limpeza e que resolveu tudo. Que a máquina agora é perfeita. Então, cuidado com isso, pessoal. Todos os dias as pessoas ligam para mim, me implorando, ajuda. Ah, por favor, pessoal, Maxwell, me ajuda, porque a minha máquina está com problema e a pessoa, o suporte não está dando conta. Então, pessoal, tome cuidado com isso. Não basta comprar uma máquina barata. Não basta o pessoal falar que a máquina tem tantos anos de garantia, que o suporte é o melhor do Brasil. Então, me cuidado, porque é muito importante que a empresa seja uma empresa de referência e que seja uma empresa séria. Beleza, pessoal? Essa é mais uma dúvida que eu estou respondendo para vocês. Tem muitas pessoas perguntando para mim também sobre plotter de recorte com ou sem sensor. Mas eu acho que eu vou deixar esse vídeo para gravar depois para vocês, porque o assunto na área de comunicação visual, ele praticamente não tem fim. Então, está aí, pessoal. Eu recomendo e continuo recomendando essa máquina. Vocês podem comprar sem medo, desde que tenha um bom suporte. E para você saber disso, só conversando com quem tem. E se você quiser tirar as dúvidas comigo, pode tirar. Eu acho que eu vou deixar uma referência aqui nos comentários sobre os principais fornecedores e os fornecedores que eu recomendo por conhecer a máquina. Sobre tinta, eu vou ter a oportunidade de gravar para vocês um outro vídeo falando sobre tinta para essas máquinas. Vou falar sobre perfil, sobre plotter de recorte, sobre acabamento em lonas. E, consequentemente, eu vou gravar muita coisa para vocês. Espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, entre em contato comigo, deixe no meu Facebook. Eu não estou respondendo as perguntas aqui do YouTube, porque definitivamente eu não tenho tempo. Beleza, pessoal? Espero poder ter ajudado vocês. Deus abençoe vocês. Vamos trabalhar. E é isso aí. Valeu! E aí